Olá, boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos vocês nessa linda tarde de quinta-feira, 4 de janeiro. E eu quero falar aqui sobre cancelados, os cancelados. Vocês que estão cancelados, aguardando aí a reversão do cancelamento e que ainda não aconteceu. Eu só tenho aqui uma informação para passar para vocês, porque muita gente pergunta, Marivaldo, eu estou cancelado já há mais de 6 meses e até hoje não voltei a receber. Olha só, vamos lá que eu vou tentar aqui esclarecer para vocês uma informação muito importante, tá? Sobre reversão de cancelamento. Eu peço que vocês acompanhem este vídeo com muita atenção e até o final. Não pule o vídeo, aproveitando também, se inscreva no canal, quem não é inscrito. Ative aquele sininho, dá aquele joinha, certo? Participa do nosso grupo Televisão lá, viu pessoal? Não esquece não, tá bom? Pessoal, olha só. A reversão de cancelamento, geralmente ela é feita pelo próprio município. Isso no prazo de 180 dias. 180 dias, 6 meses. Então o município, eles podem fazer a reversão do cancelamento até esse prazo. 180 dias, popularmente falando, 6 meses. Vamos lá. Popularmente 6 meses, certo? Então, tem município que não faz reversão. Eles não aderiram a esta opção no sistema CIBEC. Eu acho que não tem o pessoal preparado ou não queria se envolver com esse lance de reversão e até desbloqueio. Então, muitos aí procuram o município e dizem que não fazem, é só com o governo. Aí é que está o problema. O benefício, pessoal, para ser desbloqueio, revertido o cancelamento sem nenhum problema, ele não pode passar de 180 dias cancelados. 180 dias quer dizer 6 meses cancelados. Quando passa de 6 meses cancelados, complica totalmente a vida de vocês. Praticamente, vocês vão voltar a estaca zero. Vão voltar a fila de espera. Vão voltar todo o processo de novo de habilitação para o programa Bolsa Família. Quando passa de 6 meses, o benefício cancelado. Então, pessoal, o que acontece muito é isso. Muitas famílias passam dos 6 meses cancelados e aí fica aí perguntando Marivaldo, já tem 6 meses, tem 7 meses, já tem um ano que eu estou cancelado e não vou ter ainda. Porque você foi para o final da fila. Vai passar por todo o processo novamente para voltar a receber o Bolsa Família. Então, tenham cautela e cuidado. Quando está com o benefício bloqueado, procure o quanto antes resolver a situação para não chegar na situação decancelada. Já é mais difícil a reversão de cancelamento. E aí, já é mais difícil a reversão? E se passar dos 6 meses para acontecer essa reversão, vocês podem estar voltando à fila. E vai passar por novo processo de habilitação e seleção do benefício, que é realizado mensalmente pela SENARC. E considera todas as famílias com perfis de entrada. Vocês aí vão passar a concorrer com outras famílias e ter que ter o perfil de entrada, que é o perfil de renda de R$218. Todo o perfil, de novo, para poder entrar no programa Bolsa Família. E o pior de tudo, se for unipessoal e estiver em uma cidade que já passou dos 16% de unipessoais, você ficará na fila e não será contemplado enquanto não reduzir esse número de unipessoais. Por isso, muitos unipessoais que foram cancelados, já tem mais de 6 meses de cancelado, e não conseguem voltar por esse motivo. Ou, às vezes, você foi cancelado, já passou de 6 meses e está na regra de proteção. Se você estiver na regra de proteção, foi cancelado, e passou mais de 6 meses cancelado, também você não consegue voltar. Porque o perfil de entrada, você não tem, que é a renda de R$218. Você está na regra de proteção, estava na regra de proteção. Até 180 dias ainda é obedecida a regra de proteção. Até 180 dias de cancelado. Se conseguir a reversão até 180 dias de cancelado, todos os perfis serão mantidos. Entendam. Até 6 meses de cancelado, se vocês conseguirem a reversão, o município fazer a reversão para vocês, ou o próprio governo fazer a reversão para vocês, será mantido todo o perfil. Se está na regra de proteção, será mantida a regra de proteção para você, porque mesmo cancelado, vocês ainda estão na regra de proteção. Mas isso até 180 dias. Se passou de 180 dias, que é 6 meses, passou de 6 meses, vocês vão passar de novo pelo processo de habilitação. Volta praticamente para a fila, para passar por todo o processo como todos os outros que estão passando. Então pessoal, o complicado é isso. Então eu estou vendo aqui os comentários. Eu resolvi ler esse artigo, da página mesmo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que fala justamente sobre isso, sobre os cancelados, sobre os bloqueados e cancelados. Os bloqueados já sabem que conseguem voltar com mais facilidade, mas isso resolvendo o quanto antes. E evitando até mesmo o bloqueio. Por isso que eu digo, olha as mensagens que vocês e o pessoal estão recebendo para digitalizar documento. Muita gente está perguntando, Marivaldo, se eu não for agora em janeiro, eu vou ser bloqueado em janeiro? Não vai ser bloqueado em janeiro. Mas pode ser bloqueado em fevereiro, março, abril, não sei quando. Então evitar é melhor. Então procurem evitar o bloqueio. Por que evitando o bloqueio? Com certeza você também está evitando o cancelamento. Porque após o bloqueio, virá o cancelamento. E quando chega o cancelamento, a dificuldade é muito maior para vocês voltarem a receber o benefício. Principalmente os unipessoais, que precisam passar por vários e vários processos para poder retornar ao programa Bolsa Família. Então procurar evitar é bem melhor. Pessoal, agora o governo está assim. Vocês estão vendo aí. Não precisa nem ele estar falando. Vocês mesmos estão comprovando como é que está a coisa. Vacilou? Já era, pessoal. Vacilou? Já era. Então não vacilem. Então muitos que estão aí cancelados há mais de seis meses vão esperar muito mais tempo para voltar a receber o benefício. E isso se ainda tiver o perfil de entrada. O perfil de entrada é aquele perfil que é para aquelas pessoas, aquelas famílias que estão na fila aguardando o benefício ser contemplado. Este é o perfil de entrada. O perfil de vocês é mantido até 180 dias. Que pode ser o perfil de régua de proteção, pode ser o perfil de entrada. Então vocês mantêm esse perfil para voltar a receber o benefício. Se for feita a reversão até os 180 dias. Se passar dos 180 dias, esse perfil de permanência não é mantido. Aí vocês passam para o perfil de entrada, que é aquele perfil da renda 218. E, claro, passando também por todo o processo de nova habilitação. Tá bom, pessoal? Então está respondido aí para vocês que estão com os benefícios cancelados há mais de seis vezes. E não foi feita a reversão ainda. Não conseguiu a reversão. Se não conseguiu a reversão, procure o CRAS o quanto antes para tentar ainda ver se vocês conseguem lá ainda essa reversão. Ou vai passar por todo o processo de habilitação mais uma vez. No caso, voltando à fila de espera para ser contemplado novamente ao programa Bolsa Família. Ser feito uma reversão aí. Mas praticamente é uma nova concessão de benefícios para você. Entenderam? Dá aquele joinha, aquele like e se inscreve em nosso canal. Comenta aí sobre vocês. Se estão cancelados há mais de seis meses ou não. Certo? Comenta aí se vocês já procuraram o CRAS. Já resolveram. Já foi feita a reversão. Comenta toda a situação de vocês aí. Tá bom?